Bom dia, amada Igreja Batista Vida Nova, bom dia, querido amigo, querido irmão, como é bom estarmos juntos iniciando mais uma semana na presença do nosso bondoso Deus, nessa oportunidade podendo olhar a palavra de Deus e aprender mais a respeito do que Deus tem para as nossas vidas. Nessa semana nós iremos meditar de segunda hoje até sábado a respeito do seguinte tema, não ameis o mundo. Nós iremos perceber que há uma instrução direta na palavra de Deus para que a gente não coloque o nosso coração naquilo que é transitório, passageiro, efêmero e que na verdade venha a competir com o lugar de Deus em nossas vidas. Nós iremos olhar no dia de hoje para a primeira carta do apóstolo João no capítulo 2 dos versos 15 a 17, nós iremos encontrar essa recomendação para mim e para você de nós não colocarmos o nosso coração naquilo que Deus reprova. Aliás, é bom que antes de nós lermos essa passagem, nós possamos lembrar que o mesmo João que escreve essa passagem, ele diz no seu evangelho no capítulo 3, no verso 16 que Deus amou o mundo. E aí você pode se indagar pensando o seguinte, olha, João diz em João 3,16 que é para nós amarmos o mundo como Deus amou enviando o seu filho. E agora na sua carta ele diz, não amem o mundo? Será que João é bipolar? Ele está desregulado? Não, são dois contextos distintos que nós vamos aprender aqui hoje e João 3,16 quando fala que Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação, as suas criaturas. Tanto fez isso, quem enviou o seu filho amado Jesus Cristo para nos reconciliar com o Pai. Quando nós encontramos o uso de mundo agora em 1 João 2, de 15 a 17, João está estabelecendo agora outro sentido para a expressão cosmos. Aqui João está dizendo, olha, não amem aquilo que o mundo valoriza e ele vai dizer o que é o que o mundo valoriza, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então acompanhe comigo aí o que diz 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência. Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui nós temos o resumo do conceito de mundo na visão joanina na sua carta como sendo três aspectos. A concupiscência ou cobiça da carne, ou seja, os desejos provenientes de um coração corrupto. A concupiscência dos olhos, aquilo que nos atrai e também a soberba da vida, que tem a ver com a questão da ostentação, da vaidade, um conceito ligado a essa esfera da vida humana. João vai dizer, não amem essas coisas. Diferente de João 3,16, aqui João está dizendo, essas coisas são reprováveis aos olhos de Deus, porque elas, como diz o verso 17, todas elas são passageiras, efêmeras, transitórias e desagradam a Deus. Mas aqueles que buscam viver fazendo a vontade de Deus permanecem eternamente. De maneira que devemos amar o mundo no sentido de amar as pessoas, as criaturas de Deus, a própria criação de Deus-universo. Mas não devemos amar o mundo no sentido de sistema, valores, aquilo que o mundo valoriza e aprova. Nós fomos chamados, eu e você, para sermos discípulos de Cristo e então reproduzirmos os valores e os conceitos de Deus nessa realidade caída. E eu gostaria de desafiar você, então, a partir de hoje, segunda-feira até o sábado, a pensarmos juntos a respeito daquilo que Deus ama e valoriza, e não aquilo que o mundo nos propõe, como sistema, como princípios, que estão realmente na contramão do ideal de Deus para a raça humana. E aí o meu desejo é que você possa amar o mundo no sentido de pessoas, mas não amar os valores que a raça humana a nutre, preserva e valoriza. Querido amigo, querido irmão, não amem essas coisas que são passageiras, aquilo que está ligado com a cobiça do nosso coração caído. Ame, sim, a Deus e valorize aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, para o nosso estilo de vida. Não amem o mundo, amem a Deus. Amém.